Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Uma Luz para a Fisioterapia, um canal que traz para vocês diariamente assuntos de saúde, trazendo essa vida mais saudável para vocês. Se você gosta do nosso canal, já chega deixando like, trazendo os novos amigos aqui para participar conosco, compartilhando nossos vídeos, fazendo comentários, batendo papo com a gente no chat. Você sempre é muito bem-vindo aqui no canal, trazendo aqui para vocês sempre assuntos de saúde, pesquisas científicas e também ajudando pessoas na compra de alimentos. Sempre é muito bom vocês estarem conosco aqui diariamente participando, conversando, chamando amigos, é muito bom para todos e é muito bom, de energia para todos. O nosso assunto de hoje é o alívio da dor naturalmente. Vamos conversar um pouquinho com os amigos aqui, que já estão presentes conosco. Muito obrigado, dona Sandra Ribeiro. Assunto será útil para a senhora. Obrigado, dona Estômago. Seu Willians, boa tarde, dona Aparecida Roque. Seu Ribeiro, seu Neso, dona Ereliu, da dona Raquel, uma boa tarde a todos. Sempre é importante vocês estarem presentes, vocês estarem conosco, conversando, tirando dúvidas. Dona Rose, boa tarde. Gente, todos os assuntos, eles têm participação da visão científica. Todos os assuntos que nós trazemos para vocês, nós analisamos em dados científicos, de pesquisas em universidades, para que a gente traga para vocês o melhor possível. Quando vocês observarem, por exemplo, o vídeo de ontem que eu coloquei, o vídeo sobre a morte de um cartunista americano, aliás, ele é japonês, é porque é um assunto especial. Eu falei do trauma subdural, trauma no crânio e falei da pessoa. Por quê? Ele é uma pessoa conhecida mundialmente. Então, sempre que houver algum assunto diferenciado, eu vou fazer um vídeo gravado e vamos colocar dentro do canal. Então, são vídeos em que a gente explica o problema da saúde e explica o que aconteceu com essa pessoa. Lógico que é um assunto mais para jovens e crianças, por causa do filme, do jogo Dragon Ball. Mas é um assunto que envolve a parte da saúde. Está bom? A gente me perguntando por que eu coloquei aquele vídeo, eu estou respondendo. Porque tem o lado da saúde. Por exemplo, muito parecido com esse caso de ontem, o piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, que está até hoje em coma. Então, esses assuntos a gente traz para abordar e fala um pouquinho da pessoa. Ok? Então, obrigado aqui a todos. Muito obrigado, gente. Dona Ana José, boa tarde. Muito obrigado. O Instagram fechou meu vídeo, não sei por quê. Dona Luzinete, boa tarde. Dona Rosana Matheus, boa tarde. Boa tarde, sou Yane. Uma boa tarde para o senhor. Assente sempre muito bom. Muito obrigado. Nunca mais tinha ficado resfriado, ainda não mais em pleno verão. Sinal que o senhor está se alimentando melhor. Dona Severina, boa tarde. Muita luz para a senhora também. Obrigado, Dona Elza. Uma boa tarde. Vamos iniciar o assunto, gente? Vou parar aqui com o chat. Quem é novo não sabe, mas a gente responde sempre a todos. Continuem conversando, tirando dúvidas, batendo papo entre vocês e no final a gente volta para conversar. Ok? Então, o alívio da dor naturalmente. Pela imagem, você já desconfiou que é o estômago. A gente vai falar de coisas naturais que podem ajudar a gente no alívio da dor estomacal. Ok? Vamos lá. Vamos abrir aqui a imagem? Pronto. Primeira coisa, quando a gente começa a ter dor no estômago e usar remédios naturais para dores de estômago, é fazer uso daquilo que tem na nossa gaveta, no nosso armário, que são úteis, gente, para dor de estômago. E às vezes só acontece à noite, que é pior ainda. Então, a água, quando você tem dor na região estomacal, a primeira coisa que você deve alcançar é logo um copo de água. Por quê? A água é alcalina. Geralmente, o problema na dor do estômago é a acidez. Então, também pode haver o quê? Desidratação. Então, essa desidratação também pode ser uma das causas comuns de dores no estômago. E quando você reidrata, é a forma mais rápida de resolver. Então, essas dores abdominais, que estão relacionadas à desidratação, ocorre quando a sua região gastrointestinal não está com líquido o suficiente para que você mantenha ele equilibrado. E o corpo precisa de água para digerir os alimentos. Por isso que eu falo, consuma água ou líquidos antes, ou consuma água e líquidos depois, para que você ajude na digestão. Mesmo a desidratação leve pode atrapalhar o seu processo digestivo, causando cólicas abdominais, náuseas e até a prisão de ventre, que é uma das maiores causas das pessoas que têm prisão de ventre, é porque não bebe muita água. Beber bastante água vai ajudar, além da fluidez do alimento, a que ele deslize melhor através do seu trato digestivo. Bem, então, se você tem diarreia, beber muita água, principalmente a água de coco, é muito importante e crucial para a sua saúde intestinal. A diarreia pode causar desidratação, porque você perde os alimentos através de forma líquida, e isso acaba perpetuando em dor abdominal. Se você tem náuseas, se você tomar aos poucos, em pequenos goles, mesmo em temperatura ambiente, evite, se você estiver com náusea, não beba água quente ou água gelada, água ambiente, a temperatura ambiente, e vá tomando em goles. Não é de uma vez, tem gente que pega uma garrafa, Manda para dentro. Não. É aos goles, é devagar. Que você vai hidratando gradativamente aquele problema. Segunda coisa importante é o gengibre. O gengibre, como você já conhece, é uma raiz perfumada que tem sido usado há muito tempo, séculos e séculos, tratando dores de estômago, até náuseas e vômitos. ele está disponível se você encontra em farmácias ou em casas de produtos naturais em forma de extratos em forma de tinturas tem pastilhas, suplementos e o mais fácil de todos os chás mas também pode ser usado cru você pode mastigar isso vai causar alívio no seu sistema digestivo então se você quer fazer uso do gengibre você pode usar em pastilhas você pode usar em tinturas você pode usar em forma de extrato existem suplementos e os chás, que é o mais simples, direto aqueça água, coloque lá o seu gengibre, agora você também pode mastigá-lo algumas pessoas vão usar a raiz do gengibre para fazer o chá outras vão mastigar pedaços e vão causar alívio nessa náusea outras pessoas afirmam que o gengibre pode ajudar a induzir até a soltar os gases o pessoal conhece vulgarmente o nome de arroto tá e se você tiver indigestão outros usarão o gengibre para melhorar essa dor no estômago pode haver efeitos colaterais? sim tudo que você consome pode ter efeitos colaterais pode ter azia pode ter diarreia pode ocorrer dores leves no estômago isso é apesar do gengibre ser seguro tá pessoas que estão fazendo uso por exemplo de anticoagulantes como por exemplo a varfarina não deveria usar o gengibre porque os anticoagulantes serão prejudicados pelo uso do gengibre principalmente também se você for fazer alguma cirurgia se você gosta de consumir gengibre diariamente você vai fazer algum tipo de cirurgia pelo menos 15 dias antes você pode tem que parar com o consumo não só o gengibre a cebola o alho e as pimentas tá todas elas vão reagir com esse medicamento a varfarina ok bom terceira ação natural é o chá de camomila ele alivia e dá sentido ao nosso estômago diminui os gases alivia as tensões estomacais as náuseas e também se você tiver com náuseas tomar o chá de camomila quente ou gelado tá nesse caso o chá pode ser tomado quente ou gelado eu falo quente gente não é fervendo não você vai queimar sua língua vai queimar o seu esôfalo vai queimar o seu estômago é temperatura leve se quer gelado coloca um pouquinho de gelo e vá tomando também aos poucos ok então continuando bom o chá de camomila é um tipo de uma bebida tá derivada dessa flor na verdade e é bastante útil para dor de estômago existem duas espécies que você encontra aí na natureza que uma chamada de matricária e outra de antemis e são usadas para isso você encontra inclusive a camomila em gotas em casas de produtos naturais em que você vai usar 10 gotas da camomila para um copo de água ela tem propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar o seu problema de gastrite se você tem gastrite gastroenterite você tem síndrome de intestino irritável e isso pode levar a quadros inflamatórios e ela também tem compostos conhecidos como os polifenóis que são usados e pensados para relaxar o sistema digestivo isso dá processo para você para indigestão você está com indigestão você acabou de comer sente aquele peso no estômago ou você está com aquele parece que comeu um boi ali dentro de você engoliu com chifre e tudo se você tem cólicas menstruais também pode ser utilizado e até se você está vomitando você pode usar o chá de camomila uma outra ação natural é o chá na verdade ou você mastigar o hortelã pimenta você pode fazer o chá ou mastigar o hortelã pimenta eu por exemplo uso o hortelã pimenta no almoço nas saladas quatro folhas é o bastante tá então nesse caso aqui que nós estamos abordando o hortelã pimenta é útil para aliviar a dor no estômago na verdade o hortelã pimenta é um cruzamento do hortelã d'água com o hortelã comum ele tem compostos esse hortelã pimenta com o mentol e o salicilato de metila que tem efeitos em antispasmo no seu estômago que vão acalmar a dor no seu estômago vão aliviar as suas náuseas e as cólicas abdominais também você pode encontrar o óleo de hortelã pimenta que você deve diluir em água e usado para tratar dor no estômago você vai pegar cinco gotas do hortelã pimenta do óleo de hortelã pimenta para meio copo de água você vai pegar um algodão aquela bola de algodão vai embeber essa bola de algodão e vai passar sobre a sua região abdominal tá então vou repetir existe o óleo de hortelã pimenta que é usado na aromaterapia tá então você vai colocar cinco gotas dentro de um copo ou um recipiente com meio copo de água misturar bastante embeber ali com um no algodão essa água com hortelã e vai passar sobre a sua região abdominal pelo menos quatro cinco vezes ao dia a cada uma hora tá então você trata o seu estômago assim do intestino irritável gripe estomacal tem gente que não sabe mas o estômago também fica gripado alergias alimentares e você pode fazer essa aplicação de forma bem fácil o hortelã pimenta vai te ajudar muito também nos fluidos digestivos ou seja a bile e se movimentar facilmente no trato digestivo permitindo que os seus alimentos se acompanham rapidamente isso ajuda pessoas com constipação que tem dores no estômago e vão melhorar esse quadro da pessoa fazendo com que você alivie suas fezes diariamente isso é muito ruim outra ação natural é uma almofada de aquecimento existem as almofadas elétricas e existe a forma que você pode pegar uma bolsa de borracha aquela bolsa de água quente colocar água quente não é água fervendo e não se coloca diretamente sobre o abdômen você vai colocar uma toalha úmida uma toalha úmida e colocar essa bolsa sobre o local se você tiver uma almofada de aquecimento elétrica você vai fazer a mesma coisa mas você vai ter que ter cuidado é com o fio para que não entre em contato com a água ou você coloca uma toalha seca se você tem dúvidas em relação a isso coloca uma toalha seca coloca a bolsa elétrica sobre o seu abdômen e deixe por 20 minutos tá esses 20 minutos devem ser feitos pelo menos 3 ou 4 vezes ao dia a cada uma hora se você está com dores essas dores são persistentes está com problema da menstruação está com problema da digestão coloca a bolsa de água quente durante 20 minutos sobre o seu abdômen tá deita quietinha na sua cama ou quietinho na sua cama ou no seu sofá coloca lá toalha se quiser botar um plástico para não molhar de repente o seu sofá ou a sua cama coloca um plástico aí embaixo tá coloca toalha se você for usar a bolsa de borracha coloca a bolsa água quente e marque 20 minutos ok continuando mais um detalhe a famosa dieta Brat quem não conhece a dieta Brat vamos falar agora a dieta Brat é um plano alimentar terapêutico baseado em quatro alimentos que compõem a sigla Brat P de banana R que tá em inglês né o arroz M A de maçã apple e T de trend brindar o que que é isso né a banana o arroz a maçã e brindar esses alimentos não são apenas insossos e colocam o mínimo de estresse ao seu trato digestivo mas também são obrigatórios e podem ajudar a aliviar as fezes soltas ou aquosas a dieta Brat às vezes é recomendada para aliviar os sintomas de gripe intestinal se você tá com problema de intoxicação alimentar ou você está com algum tipo de diarreia essa dieta é útil no tratamento das gastroenterite em crianças também se destina na solução a curto prazo para a regulagem de alimentação uma vez que você tá carecendo por exemplo a pessoa ficou internada durante dias às vezes meses e comendo coisas pastosas e ele passa a começar a ter um alimento mais denso então essa dieta Brat vai dando novamente para o seu estômago para o seu intestino a capacidade de absorção então se você ficou muito tempo internado é um outro tipo de dieta que você deve usar também e se você for direto para o alimento pesado você pode voltar para o hospital então se você seguir no período longo ou seja em torno de duas semanas essa forma de dieta você não vai ter o risco de ter deficiências de nutrientes e calóricas mais uma coisa natural que pode te ajudar no tratamento dessas dores abdominais é o vinagre de maçã ah mas o vinagre é ácido eu estou falando em um copo de água e uma colher de chá de vinagre de maçã uma colher de chá e o vinagre de maçã ele é anti-inflamatório também ok vamos lá existem várias e várias e várias evidências que o vinagre de maçã te ajuda no aliviar a dor de estômago por exemplo o caso de gastrite ele também contém probióticos que podem ajudar a normalizar esse ambiente bacteriano no estômago inclusive ele alivia o inchaço ele diminui a dor no estômago melhora os refluxos e até mesmo trata a infecção por H. pylori bom o vinagre de maçã deve ser diluído com água para evitar o aumento de acidez por isso que eu falei é um copo de água para uma colher de chá do vinagre de maçã tá porque senão você pode piorar o problema não é para tomar o vinagre de maçã pelo gargalo não é isso é um copo de água e uma colher de chá bem misturadinho e tomado logo pela manhã tá existe também hoje dentro do mercado goma de mascar de vinagre de maçã tá que vão te ajudar a aliviar a azia e o refluxo ácido para quem tem esses problemas tá aí vem uma agora que vai ter gente reclamando olha só hein fazer exercício alivia dores no estômago sabe por quê tem gente que acaba de almoçar ou de jantar e vai para a cama vai deitar totalmente errado você acabou de comer vai andar um pouquinho desça do seu prédio se você mora em prédio se você tem um playground anda um pouquinho em volta do playground se você mora em casa e você tem um espaço bom na sua casa ande em volta da sua casa ou ande dê umas duas voltas no seu quarteirão do seu quarteirão para o pequeno porque o movimento que você realiza você está ajudando os músculos abdominais a fazer algum tipo de compressão no seu abdômen melhorando inclusive o funcionamento do trato digestivo então exercitar-se após grandes alimentações não é fazer musculação não é sair correndo é caminhar levemente você não precisa sair acelerado não caminhar levemente não se deita após grandes refeições gente não se faz isso ele ajuda nessa dor de estômago dependendo da causa a caminhada vai auxiliar na digestão promovendo o que? o peristaltismo que é a contração dos órgãos abdominais principalmente os estômagos e os intestinos vai aliviar a constipação vai liberar os gases estão presos no seu intestino tá? então isso é importante então se você tiver se tiver se sentindo muito assim de forma desconfortável é importante você andar ou andar no mesmo lugar liga a televisão e anda no mesmo lugar faz aquela marcha no mesmo lugar outras coisas que podem te ajudar o alongamento a respiração do yoga os movimentos de Tai Chi Chuan que são bem são bem suaves e leves isso tudo vai te ajudar bastante se você está também com cólica é importante você deitar e dobrar os seus joelhos em direção ao seu tórax então você vai deitar trazer os dois joelhos em direção ao tórax deixar abraçado pelo menos aí um minuto voltar à posição inicial por quê? isso além de aliviar as cólicas abdominais também vai liberar gases então se você estiver fazendo isso em casa fala pro pessoal fica longe de mim porque se eu estou com problema de gases vou fazer isso aqui agora vai dar problema não acenda fósforo perto de você estou brincando gente não acenda fósforo porque os gases eles são eles podem estou falando sério os gases estomacais se você acender o fósforo ele pega fogo é sério é um gás o gás quando você adiciona fogo ele pega fogo então deita dobra os joelhos coloca no tórax tá porque isso vai aliviar a cólica além do aquecimento que você está promovendo no local ele vai liberar os gases tá que às vezes são responsáveis por essa cólica mais uma coisa aqui respirações profundas a respiração profunda você vai usar não uma respiração torácica você vai aumentar o volume do seu abdômen então você vai colocar as duas mãos no seu abdômen vai inflar vai encher o seu abdômen e vai soltar o ar pela boca pressionando com as mãos levemente encher e empurrar encher é como se você estivesse enchendo o seu estômago de ar o seu abdômen de ar e vai empurrar o ar vai fazer isso umas dez vezes após a grande alimentação vai descansar dois minutos vai repetir mais uma vez dez vezes para dar dois minutos e repete ok fácil fácil de fazer os probióticos quem ainda não assistiu a live dos probióticos aqui no canal ou seja o kefir kombucha você assista porque é bem explicado pela dona Fátima quem conhece aqui o canal dona Fátima a dona Fátima nos ajuda bastante inclusive com receitas os probióticos o que servem os probióticos por exemplo se você tem diarreia tente comer o iogurte rico natural o kefir ou suplementos pesquisas tem mostrado para a gente que os probióticos ajudam a parar a diarreia causada por por exemplo antibióticos infecções síndrome intestino irritável e outras condições o que que são probióticos são bactérias benéficas encontradas naturalmente no nosso trato digestivo então as vezes quando a gente come errado esses probióticos ficam alterados ou seja eu tenho as boas e as mais quando está alguma alteração no nosso sistema as boas tem queda e as ruins sobem então para que serve esse probiótico para equilibrar novamente isso eu não posso ter bom demais ou ruim demais eu tenho que ter um equilíbrio entre elas tá então os probióticos vão novamente reequilibrar o nosso trato digestivo ok então o que que ele trata diarreia gases inchaço e vai equilibrar o seu microbioma intestinal quando ele está desequilibrado então os alimentos ricos em probióticos ou tomar suplementos vou aliviar bastante então alimentos com fibras principalmente os legumes e as frutas tá alguns legumes e algumas frutas serão bons para você bom se sua causa de dor no estômago for acompanhada por qualquer um desses seguintes sintomas que eu vou apresentar aqui para você é importante você procurar o seu profissional de saúde se você tem náuseas ou romes diários se você tem fezes com sangue se você está com dificuldade de respirar se você tem algum desconforto abdominal significativo quando você toca a sua barriga se você tem dor persistente por vários dias isso vem a piorar se você tem sinais de desidratação como tonturas diminuição de xixi é bom procurar o seu profissional de saúde tá então existem também causas que nós vamos falar agora causas comuns de dores no estômago tá existem diversas causas fiquem atentos a essas causas porque pode ser um problema que você está enfrentando e você não está entendendo o que está acontecendo com você você está tomando um monte de remédio está tomando um monte de coisa está mudando um monte de coisa na sua vida mas não está chegando a conclusão nenhuma então quais são essas causas bom existem diversas causas potenciais para dores de estômago tanto em adultos quanto em crianças as mais comuns primeiro os gases à medida que o gás se move através do trato digestivo ele pode estirar o estômago e os intestinos causando dor aguda com inchaço e cólicas segundo se você tem prisão de ventre a dor da prisão de ventre é geralmente causada pelo acúmulo de gases ou fezes endurecidas que passam lentamente pelo seu intestino grosso se você está com fezes endurecidas é sinal que você não está bebendo líquidos como deveria tá é a tal desidratação aqui que nós falamos hoje aqui então se você tem fezes endurecidas fica às vezes dois, três dias sem ir ao banheiro é sinal que você não está consumindo a quantidade de líquidos necessária para você terceiro se você tem alergia a alguns alimentos isso pode ser causado por anticorpo chamado de imunoglobulina E que desencadeia uma resposta inflamatória no seu trato digestivo levando você a cólicas a dores no estômago a náuseas e até diarreias quarto se você tem algum tipo de intoxicação alimentar por exemplo se você tem algum tipo de bactéria que vai ser detectado com exames o esquerer e a colia ou a salmonela tá que isso às vezes encontra a salmonela principalmente às vezes no ovo te causa náuseas dores estômago cólicas até vômitos ok outro quinto a gastrite isso é uma inflamação que é do revestimento do seu estômago causado desde o álcool até o excesso de anti-inflamatórios como a aspirina e até infecções pelo H pylori sétimo doenças do refluxo esôfago gastro que é a famosa azia tá refluxo gastro esofásico é a famosa azia é o ácido que vem do estômago e volta para o esôfago sabe por quê o estômago ele suporta a acidez elevada o esôfago não é feito para isso o esôfago é um tubo de condução mais nada tá então se você toma muito líquido durante a sua alimentação a tendência na hora da contração que nós chamamos de peristaltismo em vez de ele se direcionar isso também acontece porque você deita depois do almoço tá deitar depois do almoço também pode causar isso em vez do alimento voltar em direção ao intestino delgado ele volta para o seu esôfago causando azia tá então isso causa aquela sensação de queimação no peito ou na garganta como também dor no estômago e até mesmo você sente um refluxo alimentar a regurgitação nono a indigestão também conhecida como dispepsia ela é comumente causada se você come demais ou come rápido demais também é causada por alimentos gordurosos ou mesmo picantes se você bebe muito café se você bebe algo se você fuma se você é uma pessoa ansiosa se você toma excesso de antibióticos ou analgésicos vou repetir isso aqui gente pra vocês indigestão a famosa dispepsia se você come demais se você come rápido demais come alimentos gordurosos ou picantes com pimenta em excesso se você adora café se você adora álcool você fuma se você é uma pessoa ansiosa se exageram os analgésicos se exageram os antibióticos você vai ter indigestão décimo se você tem a síndrome do intestino irritável isso é muito comum sabe em que? doenças autoimunes a fibromialgia quase todas as pessoas com fibromialgia tem síndrome do intestino irritável essa condição mal compreendida causa inflamação do trato digestivo levando a dor abdominal a cólicas a inchaço a gases a diarreia ou mesmo a constipação décimo primeiro as cólicas menstruais os hormônios que são liberados durante a menstruação no caso a próstata glandina é que provoca que provoca queda no revestimento do uterino isso pode entrar na corrente sanguínea causando náuseas vômitos cólicas e diarreia tá e por último a úlcera péptica a úlcera estomacal é uma ferida que se abre no estômago ou na região do dodeno tá que causa dor ou queimação indigestão náuseas e vômitos e gases quando essa ferida está aberta geralmente a pessoa vai liberar sangue ok bom estou aberto a perguntas e dúvidas gente vamos conversar com o pessoal aqui rapidamente vamos lá soiane boa tarde dona rosana mateus boa tarde prima denise boa tarde pelo contrário doutor estou resfriado desde o ano então você deve ter se aborrecido com alguma coisa seu ilhas você deve ter se aborrecido com algo quando a gente se aborrece com algo se irrita com alguma coisa se estateia com alguma coisa que nos envolve a gente está baixando a imunidade da gente e quando a gente baixa a imunidade para a gente alguma coisa que está no ar porque tudo vem do ar tá ele acaba entrando no nosso organismo causando por exemplo no senhor resfriado tá então muita vitamina C para aliviar logo desse resfriado dona Mery boa tarde dona Ivone Fernandes boa tarde dona parecida rock está completando 63 sem dor opa aniversário hoje vamos lá parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns dona parecida luz e paz para a senhora saúde paz prosperidade para a senhora seguindo bastante com saúde graças a Deus perdi a live de sábado assisti depois o sorteio mais valeu é por isso que eu falo a participem do nosso canal gente de vez em quando surge alguma coisa nova como vão surgir coisas novas por aí tá tá surgindo coisas novas aí já já para vocês seu Zé Pedro chá de casca de abacaxi após refeições é recomendado para auxiliar na rede sim mas pelo menos meia hora uma hora depois seu Zé é recomendado sim tá dona Eva boa tarde obrigado pela presença seu Ilha dando parabéns dona Eva dando parabéns seu Ricardo Moro obrigado pela sua presença obrigado pelo carinho pela atenção dona Áurea boa tarde dona Júlia Tofanelli boa tarde o like por favor não esqueçam deixa eu ver como é que estão os likes os likes aqui agora gente deixa eu dar uma olhadinha rapidamente estamos com 41 obrigado mas tem gente que entra aqui e esquece por favor dona Maria boa tarde a produção dona boa tarde a todos dona Esther Máximo boa tarde pode me indicar o Hora Pronobis ele ajuda em que tenho plantado e me falaram que é bom para tomar em muitas coisas vamos lá dona Esther deixa eu botar a sua mensagem aqui na tela pronto existem dois tipos na verdade três tipos de Hora Pronobis um que tem a folha verde escura e o outro tem a flor verde clara flor não o que tem a folha verde escura e o que tem a flor a folha ô caramba é porque ele tem três cores de flor e a folha verde clara e essas flores elas só aparecem à noite elas não abrem abrem durante o dia elas abrem à noite se a folha for verde escura ela pode ser consumida crua lavar bastante no máximo quatro folhas por pessoa na sua casa tá a senhora pode consumir como uma salada a senhora pode consumir junto a um omelete a senhora pode colocar no arroz a senhora pode fazer uma vitamina de frutas colocando Hora Pronobis agora se a folha for verde clara essa tem que ser dado um cozimento pelo menos dois minutinhos por quê? a folha verde clara ela tem oxalato e o oxalato ele pode se depositar nos rins causando cálculo renal tá então as duas podem ser consumidas a verde escura crua pode ser consumida crua a verde clara tá a folha fica verde clarinha essa tem que dar cozimento pra retirar o oxalato senão a pessoa vai ter cálculo renal tá o que que o que que é na verdade a folha do Hora Pronobis ela é proteína é a mesma coisa que se encontra nas carnes o frango o peixe a carne vermelha a carne de peru a carne de porco é proteína e o que que o Hora Pronobis é proteína tá então a senhora pode consumir diariamente sem problema algum em suco em omelete crua salada mas tem que diferenciar essas duas folhas ela tem que ser ou escura ou clara a escura crua a clara cozimento de dois minutos no mínimo tá bom vamos lá Dona Bertina boa tarde Dona Genil boa tarde luz e paz para a senhora também saúde Dona Sandra Ribeiro não sabia dessa propriedade do vinagre de maçã sim Dona Magna Alves boa tarde cheguei agora pouco tempo no médico estou com uma verruga no meu útero esquerdo Dona Magna útero só temos um só se pôr do lado esquerdo tudo bem mas útero esquerdo não tem senão só está dizendo que tem útero direito e útero esquerdo a mulher só tem um útero só pode dizer que está de repente uma verruga no ovário direito ou no ovário esquerdo aí tudo bem tá bom a cirurgia custa oito mil reais que dá esse problema não sei não sei o que dá o problema de verruga no útero não sei tá saiu do ar vou deixar que bati aqui saiu do ar saiu voltou não sei não sei posso até pesquisar deixa eu ver aqui no livro o que causa verruga no útero deixa eu ver se no livro é burro ou não opa aqui está dizendo aqui verrugas no útero são geralmente causadas por infecção pelo vírus papiloma humano que é uma infecção sexualmente transmissível e existem vários tipos de HPV alguns dos quais podem causar verrugas genitais e outros podem levar a alterações celulares que aumentam o risco de câncer incluindo câncer na região do cérvix uterino quando o HPV infecta as células do colo uterino pode causar o crescimento anormal do tecido resultando em verrugas no colo do útero é importante ressaltar que nem todas as infecções por HPV resultam em verrugas visíveis tá então conselho o seu médico é importante siga a orientação do seu médico tá eu li aqui no livro eu não sabia disso eu aprendo todo dia não é minha área tá minha área mais é trauma da ortopedia dona Domingas Pereira boa tarde seu Ribeiro sempre toma um chá suave de hortelã ou da casca do abacaxi caminha um pouco após o almoço sim ajuda mesmo é importante depois do meu almoço eu devo a desço e subo escada 30 excesso de esforço dona Aparecida caminhar em local reto isso aí é complicado não desça e suba os degraus caminhe no local que a senhora está isso aí é esforço excessivo cuidado vai ter vômito dona Rosa damos parabéns da dona Aparecida estou com hábito de comer e deitar na rede para com isso Zé não farei mais isso vou circular um pouco pelo menos 10 a 15 minutos ok vamos lá dona Rosa dando os parabéns no dia e muitos anos de vida é isso dona Graça boa tarde o like 37 deixa eu ver quantos agora nós estamos depois que eu pedi a todos 45 gente obrigado não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui para a gente também para outras pessoas quero dar uma sugestão de informações sobre a biomassa da banana verde pois uso diariamente é uma maravilhosa para o intestino é verdade aqui já falou uma vez já dona Graça a banana verde é importante para quem tem problema de intestino preso é verdade mas obrigado pela sua informação vamos lá doutora Elizabeth é eu vou anotar eu vou anotar isso a biomassa da maçã verde vou anotar aqui estou com o livrinho aqui na mão agora vou anotar aqui eu falei para vocês que nós estamos mudando o canal estamos mudando biomassa banana verde pronto está anotado está anotadinho aqui biomassa banana verde escrevi rápido minha letra não é assim está anotado doutora Elizabeth boa tarde seu Adriano após o alimento pode tomar chá meia hora depois seu Adriano meia hora depois obrigado doutora Elizabeth a gente não chega atrasado a gente chega aqui a hora que a gente pode dona Anitta boa tarde dona Fernanda Marinho boa tarde tudo bem graças a Deus e a senhora como está semana passada perguntei para você qual chá meu filho poderia usar para o joelho que ele tinha torcido porém levei ele ao médico e ele teve um avulso na ATT não sei o que é isso avulção não sei o que é isso avulção da ATT não sei tudo gente explica por favor novamente avulso do ATT não sei o que é isso é avulção de alguma coisa não sei o que é isso avulso não é avulção não o que é isso não sei não sei o que é isso o que seria só para poder explicar novamente teve uma lesão teve uma avulção do ligamento parabéns parabéns Dona Aparecida desejo Senhor Jesus Cristo que lhe conceda anos de vida isso parabéns Dona Maria José meu esposo faz tratamento para depressão ele pode estar tomando essas fórmulas que passam na TV para evitar câncer de próstata olha a senhora tem que confiar bastante naquilo que passa na TV Dona Maria José tem que confiar muito tá tem que confiar muito eu já comprei coisa da TV que não funcionou absolutamente nada as vezes que funciona para um as vezes não funciona para mim tem que confiar muito no que passa na TV as vezes os caras não estão preocupados com a sua saúde não estão preocupados em vender não sei o que é isso avulso do ATT não sei o que é isso pode ser avulsão de osso ATT deixa eu ver aqui avulsão do ATT traumatologia não sei o que é isso não é isso que eu estou falando é a avulsão de um tendão ou a avulsão de um ligamento se é avulsão ele arrebentou por acaso por acaso Dona Fernanda esse tendão ele arrebentou o ligamento jogando futebol ele arrebentou isso é lesão de tendão ou ligamento se é avulsão é cirurgia não tem outro tratamento não adianta tomar remédio pode tomar remédio para aliviar a dor mas é cirúrgico tá São Williams ok gostei sim Dona Albertina Dona Mariusa Oliveira boa tarde obrigado pela sua presença Dona Severina dando os parabéns da Dona Paiceda Dona Maria Santana boa tarde estou conversando com um admirador na Inglaterra estou praticando isso é muito bom isso é muito bom para a gente manter o inglês em prática tá senão a gente esquece eu só falo inglês às vezes quando eu posso com amigos São Joel boa tarde muita luz e muita paz para o senhor também obrigado teve sorteio sábado teve teve sorteio sábado porque nós atingimos 200 mil eu sorteei deve estar chegando para o seu para o seu Williams está chegando quarta-feira para o senhor aí e para a dona professor Ribeiro que ganhou hã ah dona Mary está chegando ou hoje ou amanhã tá o seu Williams eu sei que chega quarta-feira já foi me avisado avulsão de ligamento ou avulsão de tendão qualquer um dos dois essa avulsão é cirúrgico não tem jeito e tratamento aí pelo menos se for tendão ou ligamento tratamento de 10 meses a 1 ano foi a noite não foi meio dia dona Rose foi o meio dia a live foi meio dia foi meio dia sábado foi meio dia ou foi a noite foi a noite 7 da noite foi a noite foi a noite foi a noite 7 da noite eu não fiz nem 7 e meia foi 7 horas doutor Nelson me tira uma dúvida o que o senhor me fala do nin que que é nin tá faltando alguma coisa dona Áurea nin que que é nin que é cirurgia né avulsão é cirúrgico e tratamento de 10 meses a 1 ano tá quem faz tratamento de câncer pode usar ora pronópolis pode depois do almoço fica sentado na cadeira assistindo seus ensinamentos gente que me liga uma hora dessa foi a noite sim dona Rosa foi 7 horas excelente informações obrigado dona Elza compartilhando a live o que ok dona Rosa mas foi a noite porque eu tava estudando sábado eu tava estudando eu continuo estudando muita coisa pra mim também pra vocês tá tô estudando muita coisa a TTA exatamente é trans é translocação é é é é o tendão ou o ligamento que arrebenta tá é cirúrgico tá dona Fernanda é cirúrgico é tratamento cirúrgico não tem outro tratamento não eles vão é pegar um outro ligamento ou vão tracionar o ligamento vão fazer uma uma um enxerto de osso e vão pixar como se estivesse colando de novo e foi no role ok então ele vai ficar no mínimo um ano aí paradinho sem fazer absolutamente nada e fisioterapia aí uns seis meses pelo menos cirurgia durante três meses ele vai começar a fazer a fisioterapia gradualmente depois ele vai fazer a fisioterapia mais intensa aí ele começa a fazer alguns exercícios específicos aí ele pode voltar à atividade então durante um ano ele não pode fazer absolutamente nada esforço no joelho nenhum vai ter que acabar a cirurgia vai usar uma joelheira específica vai andar de moleta durante um tempo e quietinho quietinho de tratamento tô tomando vitamina C desde ontem mas pro meu grupo tendão ligamento me dá o órgão aperto é é isso aí sabe o que acontece sabe o que acontece o William o William o William o Fernando o problema hã? não, não, não o que acontece às vezes é que as pessoas praticam esporte e não fazem um reforço muscular tá? sem o reforço muscular seja esporte ou seja mesmo trabalhando tá? então é o que eu digo exercício faz parte do nosso dia se você tem um reforço muscular se você faz atividade física se você reforça a musculatura a probabilidade de você ter uma lesão desse tipo é praticamente zero lógico os atletas de alto nível eles visam o que nós chamamos de performance e performance é lesiva tá? a performance ela é lesiva e sendo lesiva eles mesmo reforçando a musculatura o tempo de cicatrização deles é mais rápido então praticar atividade física faz parte da boa saúde faz parte da prevenção das lesões tá? não é bronca não não é bronca não é o que tem que acontecer é um produto natural que toma agora que evita dengue não conheço não conheço eu falei num vídeo gravado sobre os chás e expliquei por quê que tem chás que em vez de aumentar melhorar a qualidade ele pode piorar se vocês quiserem eu coloco de novo no grupo quem não assistiu eu vou colocar de novo tá? vou colocar novamente eu posso até de repente baixar aqui e colocar pra vocês verem aqui comigo deixa eu ver aqui um instantinho deixa eu ver se eu consigo baixar rapidamente aqui e converso com vocês aí a gente vai assistindo aqui novamente vamos lá deixa eu ver aqui vídeos deixa eu ver se eu baixo rapidinho ele e coloco aqui pra vocês tá aqui deixa eu deixa eu colocar aqui bom se ele baixar bem rapidinho a gente assiste aqui ainda bom tá baixando enquanto isso a gente vai conversando já já ele vai ele vai ser colocado aqui tá bem rápido é eu continuo aberto gente é todo aniversário é bom a gente comemorar né gente a gente comemorar de alguma forma dona Valnice peraí dona Valnice é o primeiro momento que a senhora coloca eu leio todo mundo agora que a senhora colocou isso dona Áurea ok não conheço dona Catiane obrigado dona Nadir boa tarde seu Joel donos parabéns dona Romilda 10 donos parabéns dona Aparecida ok dona Valnice donos parabéns também agora dona Catiane boa tarde donos parabéns aí também seu William boa tarde dona Catiane deixa eu ver que se já baixou tá quase já acabando e acabou deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês aqui só um instantinho deixa eu ver onde ele está deve estar em vídeos pronto tá aqui deixa eu colocar ele aqui pra funcionar pra não vocês não assistem pronto deixa eu botar aqui deixa eu ver se eu consigo gente colocar na tela não tá travando não pra mim não está compartilhar a tela deixa eu ver aqui não consigo não consigo tá aqui ó não vou colocar eu vou colocar depois no canal é mais fácil gente eu vou colocar o link depois pra vocês lá no canal pra vocês assistirem ou então vou colocar o link aqui ó o link aqui ó botei o link no canal ó tá aqui aparecendo botei pra vocês aqui no chat é só assistir os chás que são permitidos pra quem está com dengue e os chás que não são permitidos ou alimentos pra que você está com dengue tá porque eles podem piorar o quadro em vez de melhorar pode piorar tá o ortopedista não me falou nada disso só pediu pra ele ficar em repouso sabe por quê essa avulsão ela pode ser parcial ele não disse que essa avulsão foi total ou parcial tá ele não falou se foi total ou parcial se foi parcial ele vai ficar um bom tempo em repouso se foi total é cirúrgico tá eu não tenho também aqui dona Fernanda os exames se a senhora puder mandar pra mim e dar uma olhada eu até lhe falo gente mais alguma dúvida mais alguma pergunta não sei não conheço dona Adi nunca escutei isso na minha vida estou escutando pela primeira vez nunca escutei nin nem sei o que é isso não sei o que é isso nin o que nin para dengue nem sei o que é isso deixa eu ver se o livro fala alguma coisa aqui peraí o livro está dizendo que não serve pra dengue vamos ver não sei não conheço nunca escutei isso na minha vida pra mim é a primeira vez dona Eli boa tarde obrigado por estar conosco gente mas dona dona Catiane o aniversário não é meu não o aniversário é da dona Aparecida meu aniversário foi em janeiro a gente está dando uns parabéns pra ela tá deve estar uns parabéns por 200 mil tudo bem agradeço mas o aniversário não é meu é da dona Fernanda é dona Aparecida Rock é o aniversário dela hoje isso eu cantei parabéns aqui pra ela gente então deixa eu fazer a leitura aqui do livro de Lucas que foi não vai o vídeo deixa eu ler o livro hoje eu vou ler o livro de Lucas número 1 de 1 a 4 vamos lá tempos muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti ó excelente teófilo por sua ordem havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio para que conheça a certeza das coisas desde que já estais informado esse foi o livro de Lucas de 1 a 4 livro 1 de 1 a 4 frase de Chico Xavier ame hoje pois o ontem já passou e o amanhã poderá não vir ame hoje pois o ontem já passou e o amanhã poderá vir é o que eu falo gente os problemas hoje que as pessoas vêm passando estão no passado estão no passado e as pessoas ficam vivendo no passado viva hoje viva o que está acontecendo hoje ok excelente live pessoal conteúdo folhas de mamoeiro paradengue e de picão preto também assistam o vídeo assistam o vídeo esse vídeo é com comprovação científica não é chute não estou dizendo dona gente que a senhora está chutando não é isso eu estou falando que o vídeo que nós fizemos foi com dados científicos não foi chute tá olha só eu vou falar aqui rapidamente o pessoal da produção me trouxe aqui pode-se tomar os tá de ervas de São João da castanha da engenharia para assistir o vídeo da castanha da Índia não vai ramameles camomila chá verde esse é o principal tá esse é o principal o hortelã e o capim cidreira vou repetir erva de São João castanha da Índia o ramameles a camomila o chá verde o hortelã e o capim cidreira não pode de forma nenhuma não pode o açafrão gengibre limão própolis alho ginseng ginkgo biloba mostarda unha de gato e boldo por quê porque eles aumentam o sangramento e vai prejudicar se você tiver por exemplo o dengue hemorrágico tá não usar bom vamos encerrando aqui a live então dando um abraço a todos muito obrigado pessoal muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela atenção eu peço a vocês novamente que continuem compartilhando nossos vídeos eu peço muito isso de vocês assistam outros vídeos já gravados não precisa ser esses vídeos live pode ser vídeos menores e a gente vem aqui tentando modificar tá tentando modificar o nosso canal pra que seja muito melhor pra vocês tá cada vez melhor pra vocês porque pra mim é é a minha satisfação de trazer essas informações pra vocês mas a minha satisfação maior é que vocês estão melhorando essa é a minha satisfação e eu quero que vocês melhorem cada vez mais e convidem os amigos pra cá convidem as pessoas pra estar conosco tá bom gente que Deus continue iluminando a casa de todos com luz paz esperança saúde positivismo e perseverança agradecendo também a espiritualidade aos seus médicos doutor André Luiz doutor Bezerra de Menezes que nos tragam sempre paz saúde e tranquilidade obrigado a todos até amanhã vamos assistir outros vídeos e eu peço muito a vocês que façam isso tá convidem mais pessoas convidem mais amigos e tragam-os pra conversar conosco tá bom gente um grande abraço e um beijo grande no coração de vocês e um boa e 회vindo mais o mais Obrigado.